É, galera, os deuses do futebol querem o Fluminense lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Mas os nossos adversários não querem facilitar a nossa vida, não, viu? Que sábado ruim em relação aos resultados da rodada do Brasileirão, viu? Da primeira rodada do retorno do Brasileirão. Deu tudo errado. Tudo que a gente precisava não aconteceu. Então, ainda não vai ser na primeira rodada do Brasileirão que o Fluminense... do retorno, né? Que o Fluminense vai assumir ali a vice-liderança do Campeonato e nem se aproximar do Palmeiras. Porque o Palmeiras venceu o seu jogo e o Corinthians também. Então eu vou contar um pouquinho aqui do que foi a rodada. Tem uma notícia boa nisso tudo, tá? Apesar dos resultados não terem sido aquilo que a gente queria, dá pra tirar algo positivo dessa rodada de sábado, que vai ser completada hoje, domingão ainda, tá? O Fluminense não joga esse final de semana, só vai jogar amanhã, segunda-feira. Contra o Santos. Então, final de semana, esse jogo do Fluminense é um saco, né? Mas você achou que não ia ter conteúdo aqui no canal só por causa disso? Claro que vai ter. A gente vai debater aí esses jogos, a posição do Fluminense na tabela. E eu trago uma notícia boa pra vocês mediante esses resultados tão ruins pra gente aí, tá? Antes disso, muito prazer pra você que tá chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito no canal ainda. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Peço com muito carinho pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito. Se você já for inscrito, verifica se todas as notificações estão ativadas, que é importante pro YouTube poder te recomendar, tá? Todos os vídeos que eu gravar aqui. Siga o nosso Instagram também, conteúdo exclusivo lá, que eu não posto aqui no YouTube. Eu posto no Instagram. Inclusive, daqui a pouco, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou partir pra FluFest, lá nas Laranjeiras, em comemoração aos 120 anos do Fluminense, e devo fazer uma live no Instagram, tá? Então fica de olho no nosso Insta lá, segue a gente também. E, galera, primeiro link que tem aqui na descrição, tem o cadastro lá, tem o link pra você poder fazer o cadastro na Bet7K, que é a casa de apostas aqui, que patrocina o nosso canal. Excelentes odds. Já fiz a minha fezinha no Fluminense pra amanhã, no jogo contra o Santos. Mas hoje tem alguns jogos importantes. Por exemplo, Internacional e Atlético Mineiro. É super interessante o empate pra gente nesse jogo. E a Bet7K tá pagando 3,10 pro empate. Tá pagando também 3,10 pra vitória do Internacional e 2,45 pra vitória do Atlético Mineiro, tá? O jogo é lá no Beira Rio. E a Bet7K tá colocando aqui o Atlético Mineiro, por exemplo, como favorito. Além desse, vários outros jogos, excelentes odds. Então não perde tempo, não. Faça seu cadastro, receba um bônus e dobro, mas fique atento às regras. Tá legal? Bom, vamos lá. Deixa eu direto aqui colocar a tabela do Brasileirão pra vocês aqui na tela e os resultados. Palmeiras, nesse momento, continua como líder, só que eles abriram aí 8 pontos da gente. Eles venceram o Ceará fora de casa. Dentro dos postulantes ali, a briga pelo título, eu considero esse jogo do Palmeiras aí que seria o mais difícil. Tá? O mais difícil. Foi um jogo apertado. Pra galera reclama que o Fluminense ganha do Fortaleza de 1x0, ganha de, às vezes, algum adversário que tá mais fraco do que a gente por diferença mínima de um gol. Olha os resultados da rodada. Olha a diferença aí do Palmeiras pro time do Ceará e olha o resultado. 2x1 apertado. Tá? 2x1 apertado. Quando eu falei pra vocês que eu ia trazer, que eu tinha algo bom pra tirar disso tudo, é o aperto, é a diferença técnica. Digamos assim, de elenco ser tão grande entre um time e outro, mas dentro de campo, essa diferença é reduzida ao mínimo. A gente só viu placares apertados, com exceção de um ali embaixo do duelo de rubro-negros, que eu já vou chegar lá, tá? Mas o Palmeiras ganhou, tá com 42 pontos, com 20 jogos. O Corinthians também ganhou da SAF e Botafogo, que não ganha de ninguém. Já sabe, se a gente depender do Botafogo pra conseguir alguma coisa, esquece. Os torcedores do Botafogo estão esperando há décadas alguma coisa deles e não conseguem. Imagina a gente. Então, Corinthians 1x0, mas também com o placar apertado. Tá? E a SAF poderia até ter empatado no finalzinho do jogo. O problema é que o Corinthians jogou com o time reserva. Então, a SAF, Botafogo completo, foi lá em São Paulo e perdeu pro time reserva do Corinthians. Lembrando que o time reserva do Corinthians, a gente fez o que fez aqui no Maracanã. Mas, a diferença também foi mínima no placar e o Botafogo poderia ter empatado no finalzinho. O Corinthians abriu aí 5 pontos. Isso obriga a gente, isso obriga a gente a vencer o Santos, tá? Porque o arquirrival da Lagoa, também com o time reserva, assim como o Corinthians, esse jogo aqui sim foi a maior diferença técnica, tá? Com o time reserva, eles golearam o Atlético-ONN esse titular por 4x1 no Maracanã. Por 4x1 no Maracanã. E me chamou bastante atenção nesse jogo a diferença física de um time pro outro. O time reserva do Rubro Negro Carioca atropelou o time titular, fisicamente falando, tecnicamente nem se discute, né? Mas fisicamente o time do Atlético-ONN, que está vindo de uma maratona de jogos. Inclusive, teve que se desgastar muito pra poder vencer o Corinthians na Copa do Brasil no meio da semana. Então, lembra quando eu falo com vocês que a minha preocupação com o Fluminense é a parte física? Pois é. Estou bastante preocupado com esse jogo contra o Santos, tá? Principalmente pela questão física. Nossa! O Fluminense hoje, domingo, já está embarcando pra São Paulo. E aí vai pousar em São Paulo e vai pegar um ônibus pra poder ir pra Santos. Ou seja, o desgaste físico é muito grande. E isso ficou muito claro nesse confronto aqui do rival da Lagoa contra o Atlético-ONN, tá? Além desses jogos que já tiveram os resultados, e aí aqui, ó, o arquirrival está um pontinho atrás da gente, tá? Então, o Fluminense, além dele não desgarrar do Corinthians e do Palmeiras, ele precisa vencer o Santos de qualquer jeito, mas também, ó, os times de trás aqui, o arquirrival já encostou, está um pontinho. O Atlético-Mineiro pode passar a gente, o Atlético-Paranense pode empatar, mas quais são os confrontos, André? Bom, o Atlético-Mineiro pega o Internacional fora de casa. Jogo duríssimo, a gente tem que torcer aí pro empate. O CAP, o Atlético-Paranense, pega o São Paulo, tá? Também não será um duelo fácil. Também prevejam aí um empate ou até uma vitória do São Paulo, já que o São Paulo está apenas com 26 pontos, a gente está com 34. Uma vitória do São Paulo aí não ficaria ruim, seria até o melhor do que o empate, tá? Além disso, América-Mineiro é Havaí, Cuiabá e Fortaleza, Bragantino e Juventude e fecha a rodada, a primeira rodada do retorno na segunda-feira às 20h na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Ou seja, os resultados de sábado não ajudaram e com isso vão obrigar o Fluminense a vencer o seu jogo contra o Santos se ele quiser continuar sonhando na briga pelo título. Não pode desgarrar. Palmeiras abriu 8 pontos, essa diferença é que voltar a ser 5, que já é grande. 8 pontos, nem pensar, caso o tropeço do Fluminense lá na Vila Belmiro, aí temporariamente pelo menos a gente tem que esquecer um pouquinho o título brasileiro e focar mais na conquista da vaga na fase de grupos. Mas mesmo com cansaço, mesmo com tudo, eu confio no time do Fluminense e tenho certeza que a gente vai conseguir conquistar um bom resultado lá na Vila Belmiro. Quando eu falo bom resultado é uma vitória, tá? Sem esperar show, sem esperar jogar bem, se ganhar de 1x0 tomando sufoco que nem tomou lá em Fortaleza, eu vou vir aqui na live pós-jogo, vou girar a camisa feliz da vida, porque nesse momento de fadiga, de cansaço, o que importa são os três pontos. Daí pra frente, no mês de agosto, a gente vai ter três semanas livres pra treinamento. O pessoal vai estar jogando libertadores e tal e o Fluminense vai estar treinando, descansando. Aí sim, eu espero resultado e performance. Por enquanto, eu me contento só com o resultado. Tá bom? muito obrigado pra você que chegou até aqui, vou tomar um banho agora, dar uma parada na Barbão aqui e poder partir pra FluFest pra poder aproveitar um pouquinho o domingo lá e fiquem de olho no nosso Insta que eu vou trazer um conteúdo bem bacana pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores.